Saudações galera do YouTube, esses vídeos que vocês vão assistir são de aulas de reforço dos módulos 1, 2, 3 e até o módulo 10 do curso da CTE Eletrônica. Eles são editados e depois ficam disponíveis no YouTube. Logo, não se esqueça de inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Estaremos postando praticamente um por dia. Grande abraço a todos e vamos à aula! Boa noite, Domingos. Tudo bem? Tudo. M1, 45. Que questão? É o 29. Tá. Você tem, lógico que vai ver as quedas de tensões em cada uma das malhas. Vamos lá, começando aqui com R20. Qual a queda de tensão sobre R20? 2 volts. 2 volts. Qual a queda de tensão sobre R17? 2 volts. 7 para 9. Maravilha! 2 volts. E qual a queda de tensão sobre o circuito paralelo R18 e R19? 5 volts. 5 volts. Isso. 2 para 7, 5 volts. Beleza! Então, peraí! Esse R20 está com a mesma queda de tensão do R17. Eles são os mesmos valores? São! Sem mais! Então, mesmo a queda de tensão, os mesmos valores aí estão bons. Beleza? Agora, pegando aqui, quanto 5 é maior do que 2? 2,5. Isso. Então, esses 5 volts é 2,5 é maior do que os 2 volts. 2,5 é maior do que 680. Então, você soma. O dobro de 680 dá quanto? 1.360. 1.360. Não. O dobro de 600 você falou certo. 1.200. Aí, o dobro de 80, 160. 1.360. Isso. Isso. 1.360 ohms. Qual é a metade de 680? Para achar o meio, né? 2 vezes e meia. É 340. 340. Então, dá... 1.000... 1.000 e... Soma. Isso. Soma. E soma, isso. Nós estamos somando o dobro, mais uma metade, para dar o valor da resistência equivalente. 1.000? 1.700. 1.700. 1.700. Então, aqui nós temos uma resistência equivalente de 1.711. Bem, sendo 1.700 ohms, quem está alterado? É o 2K ou é o 1K? Alterado ou aberto? Quem está com o problema? É o 2K ou é o 1K? Eu marquei como 1. É o 2K. 2K. Veja bem. É, se esse aqui tivesse alterado ou aberto, a resistência equivalente da malha sempre seria igual ou menor que 1K. Nunca maior que 1K. Repetindo. Se o 2K tivesse com problema, alterado ou aberto, a resistência equivalente seria desse aqui. Ou menor do que esse. Então, o máximo seria 1K. Está entendendo? Entendo. Vai lá. Está entendendo? Estou assim lá. Você falou que R19 estava com problema. Mas se R19 está com problema, a malha vai ficar com 1K no máximo. E o valor é 1,7K. Certo. Então, quem está alterado, na verdade, ou aberto, é o R18. Quem está com problema. Por quê? Porque se ele tiver... Ele só está com 1K7. Não, ele não está com 1K7. A resistência equivalente entre os dois é de 1K7. Ah, equivalente a 1K7. É, não é ele. Mas ele aqui, esse R18 está alterado. Por um valor maior que 2K. Por quê? Porque está dando uma resultante menor que 2K. 1,7K. Certo. Certo? Até aí tudo bem? Então, olha só. Voltando aqui. Nós temos... Uma resistência de alteração, que eu por enquanto não sei, que é o R18. Tenho uma equivalência, eu sei, de 1.700 ohms. 1,7K. E tenho o valor que está bom, que é o R19, 2K. Consegue ver no cantinho aqui? Olha lá. R19 de 2K. Então, os valores conhecidos são resistência equivalente do resistor... Esse é o resistor alterado. Mas os valores conhecidos são resistência equivalente do circuito total, que é 1K7, 1,7K. E o R19, que está bom, com 2K. Aí, o que eu faço? Eu pego... Esse aqui é o menor, é um X. Esse aqui é o maior. Quantas vezes 2K é maior que 1,7K? Vixe! Para alcançar 2K, eu não preciso de 300 ohms? É uns 300. Tá. 300 ohms... Quantas vezes 300 para alcançar 1,7K? Uns 4, 5... Quase 6 vezes. Quase 6 vezes. É isso? É. Vamos colocar 6 vezes para... Para dar certo. 6 vezes significa que 300 ohms em cima disso aqui é 1 sexto disso. 1 sexto. Vamos colocar 6 vezes, né? 1 sexto. Então, o que vai... Esse valor aqui, ele é 1 vírgula... Quase 1 vírgula 2 vezes maior. Por que 2 vezes? É um pouco menos que 1 vírgula 2. Só que eu estou arredondando, tá? 1 vírgula 2 vezes maior do que esse aqui. Ok? Ok. Estou arredondando. Um valor bem próximo. 1,7... 2K... 1 vírgula 2. Arredondei. Agora, dá uma olhada. 1 vírgula 2X menos 1 dá quanto? 1 vírgula 2 menos 1? É. É... 0 vírgula 2. 0 vírgula 2X. Beleza? Agora eu pego o valor conhecido 2K e divido por 0,2. Ih, lascou, né? Dividir por um número menor que 1, quantas partes isso aqui para chegar em 1? 0,2 para chegar em 1 são quantas partes? 0,1. 0,8. Não, não. Não é o que falta. Quantos eu preciso de 0,2 para chegar em 1? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. 5 vezes? Isso, 5. Então, veja só. 2K dividido por 0,2 é a mesma coisa que eu tiver 5 vezes maior o resultado. Vai dar 5 vezes maior que 2K. 2 vezes 5? 10, né? Portanto, 10K foi o valor da alteração do R, 18. Ficou em paralelo com 2K, 10K com 2K e deu uma equivalência de 1,7. Ela alterou para 10K? 10K. 10K. O que você sabe? 0,4. 10K. 15K. O que é isso?